Pois é meus amigos, cá estamos nós, hoje é sábado, dia de confinamento. Ah pois é, e vocês vão pensar, mas o que é que nós vamos fazer aí na mota maia? É simples, eu vou neste momento a confeitaria buscar o meu rico pãozinho e uns húngaros de categoria, que é a minha confeitaria favorita, que é aqui em Matosinhos, por isso sim posso ir, é dentro do meu concelho, ok? E como tal vou lá no instante então buscar o meu pãozinho favorito e os meus húngaros de categoria, e lá também tem umas natas brutais meus amigos, brutais, mas eu acho que, pá não sei, acho que vou tentar resistir as natas desta vez, e trago só uns húngarositos para mulheres também não abusar demais, por causa do Natal e Ano Novo, lá sou a minha rica dieta e já ganhei mais uns quilos de qual que eu queria, claro que não estou nem tão pouco mais ou menos como estava antes, mas, mas pronto, mas estou bem pior, já engordei basicamente dois quilos acima do que estava, do limite do que eu perdi. Eu aproveitei para vir aqui agora, almocei rapidinho, que não quero também, não quero estar a apanhar muita confusão, não é? Dentro da confeitaria, e assim dou lá um saltinho super rápido, e está feito. Eu já vos vou mostrar onde é a confeitaria, que é a minha confeitaria favorita. Isto é mesmo em frente aqui ao Centro de Saúde Matosinhos, portanto quem quiser, é mesmo aqui em frente, é daquilo, é, ou seja, é que isto é, é confeição própria, ok, tipo, é top, tem uma qualidade brutal, tudo que é bolinhos ali são muito, muito bons, e é daqueles sitos que passa despercebido, percebem? Porque não tem assim, pá, não tem nenhum placar assim muito flashy, não tem assim muita publicidade, estão a perceber? É daqueles sitos que o gajo passa, olha, e realmente isto passa, passa um pouco despercebido, e é muito, muito bom. Ok, e é ali, é alício senhor, ora bem. Oh, vou parar aqui, este não parou quanto? Está bem. É a mesma aqui, é casa pulquente de Matosinhos, meus amigos. Eu vou subir aqui, e fica a moto, aqui. Não vou encostar, vou encostar assim aqui, não quero incomodar ninguém. É a mesma aqui, assim, aqui, está bom? O passeio é muito largo, e, mais ou menos, é só por uns minutos. Ok? Vocês vão ver, isto vão ser apenas uns minutos. Portanto. E eu nestes dias, te faço questão, que sempre que saio, é pá, gravo tudo. Faço mesmo questão disso, mas não sabe. Mas pode ter algum stress com polícia, com alguma coisa. E assim, olhem. Um gajo. Com licença. Olá boas. Está tudo bem? Ora bem, deixa-me ver. É dos dois, é dos dois. Pães de cereais. São estes aqui, não é? Não tenho estes quatro. Vocês não são logo. Não, pronto. Então, ponham-me os quatro, se faz sabor. Não tem aqueles cacetinhos que eu costumo levar. Nada. Pode ser, então é isso mesmo. Pode ser, estes três, e mais estes quatro. Sim, 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 pode para tudo junto. Entretanto, quero aqui uns hongarosinhos. Não quero muito. Uma caixinha das pequeninas, se faz sabor. Arrestes ou não, é? Um, a pequena parte. Uma caixinha das pequeninas. Uma caixinha das pequeninas. Não quero muito. Vamos sempre. Uma caixinha das pequeninas. E aí Vamos, vamos. Ou vamos, nós, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vou vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Fiquem bem, fim de semana, abraço. Com licença, peço desculpa. Pois é meus amigos, já ficaram a saber onde é a minha confeitaria favorita, é aqui sim senhora, as coisas aqui são muito, muito boas mesmo, recomendo sem qualquer sombra de dúvidas e sem qualquer tipo de comissão meus amigos, ok, mas é mesmo um sítio que eu gosto e venho cá muitas vezes mesmo, muitas vezes, os húngaros aqui são brutais, a pão é muito bom mesmo, é mesmo um sítio que eu gosto bastante, e agora vamos embora, vou só aproveitar, acho que vou passar, estou indeciso entre ir ao Jumbo, buscar alguma fruta ou se passo no Pingo Doce, ah se vai a minha luva, eu acho que pode ser simples, ou seja, posso, eu passo no lado, e vejo onde tiver menos confusão, pomba a ciga, não é, parece-me uma boa opção meus amigos, vamos lá, é verdade amigos, entretanto já foi fixado o preço da nova CRF300L, está mesmo no website ou anda, no oficial, são 5500€ mais documentação, portanto, ah pá, é nem alguma coisa, não é, já perguntei aqui à Motobox do Porto, onde é que vão ter para test drive, disseram-me que não devem ter aquela mota para test drive, o caso fica um bocado triste, porque era uma mota que eu gostava de testar e não só, ou seja, não com o intuito do canal, mesmo com o intuito de ser uma possível futura segunda mota, não é, e é assim meus amigos, olhem, acho que não vale a pena estar aqui com mais paleio, não é, vou deixar a câmera agravada, mais uma vez, como, não é, como prova de deslocação e de percurso, caso, não é, viesse a tirar algum problema com a polícia, por, para qualquer razão, não é, mas acho que em termos de vídeo, acho que vamos ficar por aqui, se entretanto também é mais alguma coisa de interesse, não é, e eu então, acrescento aqui ao vídeo, não é, mas amigos, olhem, fiquem bem, até à próxima e fui!